Essa figura carismática da mitologia indiana chama-se Ganesha. Ele é o deus removedor dos obstáculos, o senhor de todos os inícios. Ganesha representa aquela parte em nós que, diante as circunstâncias desafiadoras, nos inspira a dar um passo adiante e a corrigir o percurso. Eu saúdo Ganesha, aquele que tem uma grande tromba e que está no reino dos deuses. Eu vejo uma árvore sinuosa e frondosa com uma grande copa e procuro Ganesha em todos os lugares e encontro ele ali, sentado, debaixo dessa árvore, segurando um par de lótus. Uma, Pavati, a mãe de Ganesha, que a todos abençoa, segura o seu bebê, que tem um grande e belo corpo. Ele tem uma grande orelha e um par de presas. Ele é um exímio dançarino. Shiva é o pai de Ganesha. Ganesha olha com admiração o seu pai e o seu pai o segura sobre a sua proteção. Ele vê uma serpente e imediatamente pega essa serpente e mostra para o seu pai a sua coragem. Eu saúdo esse Ganesha, que é o centro e o objeto da minha meditação. Peço a ele que dai-me clareza, dai-me a pureza e remova da minha mente todos os obstáculos para que haja luz. A ele eu peço a bênção.